Fala galera do Tubi, beleza? Aqui quem fala é o Morica Xtreme E eu estou trazendo mais bugi pro que pro Nakamao galera E a gente achou ferro enquanto a gente não gravava galera E a gente vai ter que gravar rápido porque já já ele vai ter que subir e vão tocar Aí vão bater aqui na porta pra ele subir e aí vamos ter que encerrar o vídeo A gente achou ferro e a gente fez uma mina bem like aqui galera Pelo que vocês podem ver Pode mostrar aí? É, eu vou pegar, pode mostrar, já vai ir mostrando aí o Yigby Olha gente, eu fiz a A, eu e uma D Eu e um... Eu e um DQS Então Aqui deu alguns cálculos É, por causa que eu fui lá olhar lá em cima pra ele parar de cavar E tava indo lá na água Aqui deu certo, aqui eu tomo muito ferro, tomo muito ferro E aí descobrimos que aqui é o final dessa mina E também galera, a gente fez esses baús aqui que tá na casa, como vocês podem ver Vou botar aqui pra assar alguns dos ferros que a gente achou Dois ferros que a gente achou já há um tempinho atrás Aí ó, eu não tenho quase nada aqui porque eles não estão muito entrar E se eu morresse eu só ia perder isso Também né velho, você guardou tudo no seu baú pelo que eu posso ver aqui Vem aqui na casa pra tu pegar as coisas Não Velho, tá até sua espada de ferro aqui Pra eu não perder Velho, se tu morrer eu recupero os teus itens Eu vou lá e pego os teus itens Tu vai morrer mesmo se tu ficar sem nada Ai, dá esse ferro por favor Dá um ferro aí Beleza, beleza, tá, vou te dar Põe uma boa, põe uma boa Não acredito que tu pode fazer uma bota Não acredito que tu pode fazer uma bota de ferro Ah galera, eu tenho um capacete de couro Esquece de falar Aí galera, eu acho que o vídeo vai também acabar sozinho Por causa da memória De novo Então aqui eu tô postando agora o episódio 2 E eu ainda, eu esqueci de apagar o episódio 2 da câmera Ai meu Deus E a gente tá gravando agora galera Mas eu vou continuar assim mesmo Talvez o vídeo acabe do nada Se gostaram, cliquem em gostei Se gostaram bastante pra ver esse vídeo Que ajuda muito, muito melhor Ligue na divulgação do canal Galera, foi isso por favor Já fui Foi só que não Tá, vamos lá minerar Vai acabar do nada o vídeo Tipo assim, então É E se o vídeo for pequeno Em outro dia a gente vai fazer o episódio 3, parte 2 Que nem eu fiz com o WatDogs galera O WatDogs episódio 1, parte 1 Ai galera, a gente quer ir aqui Porque a gente achou uma caverna muito like Tinha uns moço lá embaixo Só que eles rodaram a baiana Então, eles rodaram a baiana Galera Tá, vamos lá Eu tô fazendo escadinha aqui Desce aqui Ah, com medo Com medinho galera Esse é o medinho Ah, não acredito que tu vai vir aqui pra me bater Só vai vir aqui pra me bater Legal, tu fez uma bota Então galera Eu também tô com um capacetinho de couro A noite Não acredito Ai galera Eu esqueci de botar na textura No próximo episódio eu coloco na textura E Rigby É melhor você subir Rigby É medroso Tá de noite, velho É medroso agora Hein, 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 hein Quer saber? Vamos minerar de noite Eu sei que tem uma música falando nunca minerar de noite Mas Quero que se dane Ó, tem muito carvão aqui, galera Pera, eu vou fazer Mas piora os monstros Ai, eu tô querendo que se dane os monstros Ah, é? Tu quer morrer então? A gente vai matar os monstros Se é que você tá preparado Você torce espada? Não Tá, eu vou te dar um machado aqui Que tu pode usar E uma espada ferrada aqui O machado você pode usar pra bater neles, né? Então, aqui Vai, tá aí embaixo Aí, pega Pronto Vai, vamos lá, galera Eu tenho tocha Não esqueci não Vim preparado Vou pegar esse carvão aqui, tá? É Tá, vai pegando Eu vou iluminando o caminho Ferro Me dei bem Também ferro um pouquinho, hein É, galera A gente tá com um tal de Ahn Caiu a câmera, galera Mil, mil perdões Mil perdões mesmo, galera Mil perdões mesmo Mil perdões Mil perdões Mil, mil, mil Que bom que essa câmera Essa câmera, ela para tudo E, às vezes, quando O pá Quando cai ela E fala assim Queda detectada Então, galera Eu já sei porque que isso aconteceu Foi por causa que Ahn Ah, meu Deus Tô ouvindo zumbi Foi por causa Então Ela sente lá Ela para tudo e escreve lá Queda detectada Mas então Vamos lá, galera Não tem nada pra lá Vai, vamos pra cá Rigby Não, pra cá não Vamos pra cá Onde tá escuro Aqui Tem água Tem Se eu não fosse esperto Não vem pra cá Meu Deus, galera Se eu não fosse esperto Vou entrar no shift Shift? Isso é o que eu tô contando Galera, galera, galera Galera, galera Galera, galera Eu tinha muito Ah, velho Tu deixou tudo No baú mesmo A gente pega da parede Tá, vai que pegando Alguns blocos aí Galera, talvez acabe do nada Mas os vídeos não estão Aí Meu Deus Isso aqui é um Meu Deus Isso aqui é um bicho Que nasce dentro dos blocos Acho que você não conhece Aí atrás É uns Ah, você conhece? Apareceu o nome dele É, então Nasce Esse bichinho Me dá um hit É, esse bichinho Ele nasce nas pedras Tem pedras Que são ovos Ovos Aí quando tu quebra Essas pedras Eles vêm Pra matar É, uma pegadinha Do Minecraft Pra não ficar sobrevivendo Toda hora Coloquei uma escada Aqui, velho Só que não é uma pedra Não, galera Só que é uma escada Bugada Que eu botei Nossa Nossa, a escada Tá ajudando pra caramba Um cogumelo Em cima de tu Cogumelo em cima de tu Ah, é Eu tô vendo Na tua câmera Isso é bom? Descute que eles tu são Tomaram Dá pra fazer É, dá pra fazer Ensopado É, sopa de cogumelo Nunca mais Quebra esse bloco Nunca Nunca Caraca O bug Que bug? Tu tava no chão Não, eu que botei A tocha lá embaixo Não, tu tava no chão Ah, tava no chão? Sei lá Caraca O que que tem pra ir? Não sei Mas eu quero continuar Tem bloco? Se passar atrás Eu vou te dar um soco Por quê? Você vai me dar um soco E o Minecraft Vai tá acabado Provavelmente eu vou morrer Tipo, se agora Tu dá um soco Tu cai lá embaixo Exato E eu vou tô no criativo Pra... Ah não Se eu for no criativo Você também vai Olha o bug que eu te falei Que tu tava fora Ah Ah Ah, eu conheço esse bug É, é um buguinho Então galera Tô botando agora Um pouco de escada Ih, acabou Vamos lá em casa Eu tenho isso Pera, vai você lá em casa Enquanto eu fico aqui Que eu achei muito Mais muito da hora Ah, também tenta trazer comida, tá? Vai comigo Por causa que tá escuro lá Vai pro morro Pera, já tô indo Pera Só deixa eu terminar De acabar com esses blocos Que eu amei Aqui Tá Vixe, velho Eu não tinha visto isso, não Eu não tinha visto que Que a gente tinha feito Essa roda aqui Velho, essa água Tá me preocupando Eu acho que ela pode jogar A gente lá pra baixo Vai, vamos lá pegar Alguns blocos Não tá tão escuro assim, não Você me enrolou Eu aproveito e queimo Isso daqui Beleza, vai, vamos lá Não, depois eu peço Vamos lá pegar logo Os blocos Nem brinca que tu nunca Subiu escada Ai, pera, pera, pera Escada Ai Eu que batendo Vai aqui Vai aqui Aqui Meu Deus, aqui tá escuro Quero me aventurar aqui também Nossa, galera Acho que eu vou Muita caverna Não vai pra aí Não vai pra aí Depois a gente vai Ai, eu também Vou ter que esquentar Essa escura Vamos lá, galera Como eu já disse O vídeo deve acabar sozinho O que? Eu tô com fome Eu também tô Eu vou ver se o vídeo já tá postado 70% enviado Quer dizer, 77 Ai, tinha travado o meu jogo E tá ficando de noite Tá de noite, na verdade Vem, eu tenho muito bloco aqui Vou pegar um pouco Vou pegar uma carne também Ah, velho Também vou colocar um pouquinho de ferro Cara, já que você fez sua bota Não, não, não Já que você fez sua bota Deixa eu fazer um capacete de ferro Deixa eu fazer um capacete de ferro também Eu vou pegar meu ferro aqui A gente vai procurar demais Tá, agora dá licença Porque eu vou colocar os meus ferros, tá? Dá licença Dá licença Eu vou colocar meus ferros aqui Tá, vai Dorme aí Enquanto eu Eu não vou botar no meu baú Esses ferros aqui Ah, eu vou junto com, sabe o que? Com o pedregulho Ah, então Eu já peguei um pouco Aproveito com os meus 64 pedregulhos Ah, tem bastante terra aqui também Ah, cara Eu consigo também fazer uma bota aqui Vou fazer uma bota Já que eu tenho um capacete de couro Nem pense em pegar meus ferros Então, galera Se acabar do nada o vídeo Não vai ter parte 2 Por causa que o vídeo já tá bem grandinho E boa noite, Rigby Boa noite, Rigby Durma bem Deus te abençoe Deus te abençoe Eu tô te abençoe Eu tô te abençoe